Bom dia galera, bom dia, ótima sexta-feira pra todo mundo, hoje é dia, deixa eu nem seguir aqui, acho que hoje é 25, 26 né, 26 de fevereiro de 2016, tamo terminando já o mês aí, nesse mês é ano do ABC, se não me engano, vai dia 29, até dia 29 eu acho né, tamo aqui na Suíça, Le Mansur Lausanne, o local que eu estou nesse momento, quero agradecer aos novos inscritos, rapaz, olha o tamanho daquele cachorro ali, parece que o cara tá segurando uma vaca, rapaz, oi, São Bernardo, sacinho, no cachorro, é um cavalo, então galera, é, agradecer aos novos inscritos aí, ao pessoal que tá colaborando, comunicando, e tá sempre auxiliando aí na, nas conversas, eu peço desculpa por não poder responder todo mundo, não conseguir interagir com todo mundo, como vocês podem ver aí, são mais de 80 mil inscritos, é, tem muitos comentários, às vezes que a gente não consegue acompanhar tudo não, é muita coisa, mas eu sempre dou uma olhada ali nos primeiros 10, 15 comentários, eu sempre tô dando uma olhada ali, e na medida do possível eu sempre tô respondendo, deixa eu dar uma limpadinha na lente aqui, acho que agora ficou melhor, tava meio embaçado ali, tinha pegado que a mão suja, então galera, é, a gente vai se comunicando dentro da medida do possível aí, né, com o pessoal, tava falando com um, falando com o outro, e agradecer aí ao pessoal novos inscritos e tudo mais, e o pessoal que tá acompanhando aí, interagindo com a gente, isso é muito legal, é muito bacana, adoro quando o pessoal compartilha o vídeo, dá um joinha, comenta, é muito bom, isso a gente deixa a gente ir, é legal, eu fiz, eu tô fazendo esse vídeo aqui, mas é pra uma, uma questão aí que me veio à tona aí, o pessoal tava comentando ali, eu coloquei semana ali o vídeo do meu amigo Luiz, lá de Pinda, fazendo as aulinha de, de carreta na autoescola, olha, eu peço desculpa aos pessoal de autoescola, aos instrutores que talvez tenham, como se diz, estão meio amarrado ao sistema e não podem passar muito daquilo, mas é a minha opinião, é uma opinião pessoal, não é uma opinião geral, uma opinião de como eu tenho experiência na estrada, eu penso da seguinte forma, me perdoe se estiver errado, mas a maioria das autoescolas, né, numa totalidade, às vezes nem depende muito do instrutor em si, mas a maioria das autoescolas, ela procura, é obviamente, o lucro, né, então eu acho que é muito fraco o ensino que eles dão na autoescola, pra motorista profissional de carreta, tudo bem que o cara que vai fazer uma carteira pra motorista carreteiro, ele já tem as carteiras anteriores e até uma certa experiência com veículos, mas em virtude disso, não deixa de que a pessoa tenha uma prática bem maior, um exemplo, eu digo, o cara em vez de ficar ali ensinando aquelas manobrinhas de viradinha de meio fio, o cara quer um peso legal mesmo, botar o cara numa serra, botar o cara de noite, descer uma serra de Santos, descer uma serra do cafezal carregado, ensinar o cara a trocar marcha direito, fazer uma reduzida decente, uma direção econômica, fazer o cara sentir realmente o que é a estrada. Eu aposto que se o cara fizer uma viagem de 500km com o cara com a autoescola, ele vai aprender muito mais de que o cara fazendo aquela aulinha ali de manobra, ah mas é o risco, é óbvio, o cara vai fazer a carteira, ele vai ter que ter a parte do risco, agora o cara tem que fazer, ele tinha que pegar mesmo e jogar o cara na estrada, carregado, com a carreta carregada, com o bitrem carregado e botar o cara pra subir serra, descer serra, obviamente dentro do contexto do conteúdo, ensinar o cara a fazer as marchas, fazer reduzir, conhecer o sistema de marcha, freio motor, freio retarder, freio estacionário e aplicar a aula de caminhoneiro, carreteiro nesse diferencial, mostrar mesmo o que é a pressão do dia a dia. entendeu? Jogar o cara dentro da cidade com a carreta carregada, marginal Tietê, que seja onde for qualquer avenida movimentada, pro cara sentir o impacto. Ah, mas o cara, se o cara tá fazendo a troca da habilitação pra E, da D pra E, ele já tem o conhecimento do veículo, já sabe dirigir. Então, o que que acontece? O cara faz a, a parte de, simples ali, teórica, e depois vai pra prática, mas prática de verdade, botar pra estrada mesmo. Agora, os caras querem saber só o seguinte, é, é arrancar dinheiro, se livrar do aluno o mais rápido possível, pra que o cara possa, é, pra eles, que eles possam pegar um novo aluno e arrecadar mais dinheiro. Então, é que, além de ser um absurdo de caro, certo? Que eu concordo, é, que tem que ter um valor, mas é um absurdo a pessoa chegar a ser, é, explorada, né, por essas autoescolas, que simplesmente pega o cara, leva lá no meio de um, de uma vila, num desertão vazio, onde não passa um carro, onde não tem uma lombada, onde não tem, é, uma dificuldade nenhuma, e fica lá, andando com o cara pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, estacionando em meio, é, na verdade, meio fio, onde não tem uma dificuldade nenhuma, e ainda pega o cara e tira tudo que o cara tem no dinheiro, tira tudo, pra eles, o quanto mais você gastar, melhor. melhor. Então, tem essa dificuldade? Tem. Agora, o fato de você não ter, como se diz, é, a habilidade de pegar uma carreta carregada, e descer uma serra, subir uma serra, gente, aí o cara tem que treinar, tem que treinar, treinar, porque se você tá, tá sujeito a tirar uma, por que que a maioria tira a carteira aí, na maioria das vezes, depois vai fazer um teste, não tô falando todos, tô falando a maioria, mas nem todos, a maioria tira a habilitação aí, depois o cara vai fazer um teste aí, o cara reprova, porque uma das coisas mais óbvias e lógicas que existe para a pessoa, é o fato de você ser avaliado. Todo ser humano, a partir da hora que ele é submetido a uma avaliação, ele muda completamente o seu estado nervoso. até mesmo um cara profissional, um cara que já dirija muitos anos, você pode pegar aí, eu mesmo, qualquer outra pessoa que tá cheio de jeito bom aí, eu sou, sou igual a muitos e tá muito, sou mais, menos que muitos e que mais, mais que muitos, entenderam, né? Aí você chega lá, tem uma vaga para trabalhar com carreta, você vai ganhar 10 mil reais, tem 50 candidatos, só tem uma vaga, duas que seja, 50 candidatos, todos são motoristas excepcionalmente profissionais. Cara, quando chegar a venda e você vai ser o teste, você vai parecer um aluno, você vai ficar todo perdido, você vai lá fazer o teu, mas o seu psicológico vai ficar totalmente abalado, totalmente abalado. Essa porra de falar para o cara, ah, você tem que manter a calma, manter a calma o caralho, o cara fica com nervoso mesmo, rapaz, fica com o cu na mão. Agora o cara chega e fala, não, você vai fazer o teste, você tem que ficar calmo, manter a calma. Cara, não tem como, você, a partir da hora que você é avaliado, você tá sujito a vários erros. Você erra a marcha, você arranha a marcha, quando o caminhão é, normalmente eles sempre fazem o teste com o caminhão já detonadão, que é para ver se o cara tem a mesma habilidade, o cara erra a marcha, o cara vai manobrar, o cara perde todo o sentido de direção da carreta, esquece tudo que fez na autoescola, é porque já mudou tudo, o caminhão já não é o mesmo, a forma, o local não é o mesmo. Cara, você fazer a autoescola 10, 15 aulas ali no mesmo lugar, fazendo a mesma manobra, é uma coisa. E você fazer uma manobra ali num lugar diferente, sob pressão, é outra coisa. Eu cansei as vezes, que nem lá na Langecife, que a gente ia entregar papel lá num depósito da Kimber, se trancava toda a rua para poder manobrar e era gente buzinando, gente passando, com moto, praticamente passavam por cima do caminhão, é um desrespeito total, os caras xingando, apurrinhando a sua vida ali. Cara, você fica doido se você não tiver um pouco de concentração naquilo ali. É terrível, terrível. Então, eu acho que na autoescola, eu não sei como realmente está funcionando hoje em dia, mas a autoescola, pelo que eu vi nos comentários do vídeo anteriores aí, eu vou colocar no finalzinho do vídeo ali, tem uma bolinha em cima, bem no cantinho direito lá, superior, tem uma bolinha com um símbolozinho, um i. Aquilo ali é um vídeo para você assistir da sequência, se você quiser. Eu vou colocar ali o vídeo da autoescola que eu estou mostrando para vocês, inclusive é um 3 quartos, colocaram a quinta roda, colocaram uma carretinha atrás para fazer teste. Gente, pelo amor de Deus, isso aí me perdoa, as autoescolas, isso ali é para arrecadar dinheiro. Aquilo ali não é teste, não é escola. Você coloca um acelo, um caminhãozinho, 3 quartos, coloca uma quinta. Ah, mas o procedimento é o mesmo. É óbvio que é o mesmo. Então você pega o teu carro particular, engata uma carretinha atrás e vai treinar. É o processo é o mesmo. O processo é o mesmo. Agora eu quero ver você carregado aí com 30 toneladas, 32 toneladas ou 40, 50 que seja. Tem uma serra chovendo de noite, descer carregado com fila para ver. O cara teme, mas é ali que você vai aprender na dificuldade do sistema que você vai saber realmente como funciona. A autoescola, ah, mas aí é claro que não vai fazer. Não dá lucro, cara. Para que eles vão ficar perdendo tempo com andar com o cara em estrada, em serra, sendo que eles querem se livrar de você o mais rápido possível para poder arrecadar dinheiro e pegar um novo aluno e pegar mais, não sei, cinco, seis mil reais para poder fazer. Mas é só um comentário a parte, um comentário meu, uma visão minha, né? Posso estar errado? Como eu sou um humano e erro muito, erro mais do que é certo. De novo.